Eu até saí correndo assim, gritando no meio da rua, não foi já, sabe o que passou na hora? Gravei na Uri ontem dos bancários, saí gritando ontem no meio da rua, eu só assim, saí gritando, sabe o que nessa outra? Eu saí gritando, correndo atrás de um ônibus, né? Você vai ver brevemente o que é a imagem aqui. Pensou em peças, lembrou? A Uri Autopeças são duas lojas, se você tá vendo aqui essa loja lá de Bahia, beijo pra todo mundo de Bahia, deixa a gerência, todo mundo lá. E ainda, a loja principal dos bancários ontem, onde eu estive lá, tá? Ah, bota o VT, é isso aí, é gel novo, é? Bota aí, se eu quiser, se eu quiser, bota, 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 bota. Olá, meu povo, olha eu aqui de novo na sua Uri Autopeças, pensou em peças, lembra a Uri Autopeças, como você vê, a loja é lotada aqui pra você, porque tem promoção toda hora. Aqui é uma loja completa, tem de tudo, desde a lataria, aqui aquele reboque, tem pra você, tem aquele macaco, tem aquele carpete, bateria, a loja é completinha pra você. Ei, tô falando, quer encontrar promoção? Aqui é o lugar. Pensou em peças, lembra? A Uri Autopeças, principal dos bancários, a loja lá, principal dos bancários e aqui em Bahia. Tô falando que tem promoção para você, a loja completa de tudo e ainda você vem pra cá e o óleo você pode trocar. Troca de óleo grátis, você chega pra cá, comprou óleo, não paga pelo serviço, tô falando pra você da Uri Autopeças, tá? A loja, como você vê, tem de absolutamente tudo. Pensou em peças, lembrou? A Uri Autopeças. 3, 2, 5, 5, 7, 0, 0. 3, 2, 5, 5, 7, 0, 2. Pensou em peças, lembrou? A Uri Autopeças, não é? Olha a loja, é... Eita, atenção você aí, você tem seu Fusca, vai na loja dos bancários, procura seu Ataliba. Seu Ataliba tem tudo em Fusca aí, onda do desconto, tá? Pensou em peças, lembrou? A Uri Autopeças, beijo para os meninos, os meninos da Uri, tá? Brevemente você vai ver os VTs novos que eu gravei lá, correndo na... Correndo na Avenida Principal. É o que foi, a gente quer promoção, vamos pra lá. É, pensou em peças, lembrou? A Uri Autopeça. É, menino, quer que eu vá na sua loja gravar, eu vou. Sai correndo, né? De todo jeito. Júlio, tu sabia que eu já fiz propaganda de funerária, Júlio? Sabia, Júlio? Já.